E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual Um prato no meu rosto é feito um temporal É um vinho que brilha a pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não, eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido, eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual Um prato no meu rosto é feito um temporal Um prato no meu rosto é feito um temporal Um prato no meu rosto é feito um temporal Um prato no meu rosto é feito um temporal E alguém que brilha a pão de cada dia Eu não era tão feliz, eu não sabia